Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais vídeo de GTA Online com as localizações de área do evento Dois Traficantes, Gavan e Baú do Naufragem pra data de hoje, dia 11 de agosto, mano Hoje estamos chegando aqui já pra fazer mais um vídeo Deixa eu ver aqui, mano, ele disparou um alarme aqui Galerinha, se você curte vídeos de localizações de área dos eventos, mano Só você se inscrever aqui no canal e ativar a notificação Que todos os dias eu tô postando aqui vídeos aqui no canal, beleza? Pela parte da manhã, sempre eu tô trazendo aqui as localizações de área dos eventos Já vamos começar aqui, galera, com o primeiro traficante Lembrando que os traficantes são três traficantes diários Eles mudam de localizações todos os dias, tá? E a primeira localização pra data de hoje tá aqui atrás desse posto aqui, ó, do Pope Pills Aqui atrás, ó, tá? Essa aqui é a primeira traficante Vou tá abrindo aqui no mapa e mostrando a localização certinha aqui pra vocês Beleza? Ela tá localizada aqui, ó, em Paleto Bay Atrás aqui do posto, né? Desse posto aqui da Los Santos Custom nº 4, tá? Ou do posto de gasolina também, né? Que também tem um posto de gasolina bem grandão aqui, ó Posto de gasolina de Paleto, se lia Aqui atrás vai ser a primeira traficante, beleza? E sem mais delongas, já vamos logo pra segunda localização aí, rapidinho Trazendo as localizações pra vocês aí, beleza? Então já deixa aquele likezão e bora lá pra segunda localização E a segunda localização, galera, tá aqui Aqui em Deserto de Gran Senhora, tá? Mais precisamente aqui atrás dessa oficina aqui também, tá? Dessa Los Santos Custom Ou desse posto de gasolina, se você vir aqui por trás Você vai estar encontrando ele aqui atrás, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês a localização primeiro aqui Onde que ele tá, ó Tá aqui perto dessa lixeira É esse mano aqui E a localização aqui no mapa é bem aqui Próximo à pista do Trevo Próximo ao presídio Entre a pista e o presídio Nessa rua aqui, você chegando aqui Você já vai estar spawnando ele no seu mapa aí Ou se você preferir, pode vir aqui direto na Los Santos Custom nº 5 Ou também aqui na Desconto Store nº 4 Na loja de roupa Também tem essa outra lojinha aqui A loja 19 Tudo que são bem pertinho aqui de onde tá O traficante pra data de hoje O segundo traficante, beleza? Simbora E bora agora pra terceira localização E depois da Ganvan Lembrando que hoje tem a Railgun O canhão elétrico O canhão magnético Aí na... Canhão magnético não O canhão elétrico, né mano? Na Ganvan, beleza? Bora aí então pra terceira localização do traficante Já o terceiro traficante, galerinha A gente tá aqui embaixo do shopping O shopping que tem aqui em Roxford Mills Ou Burton Não sei bem qual que é o lugar aqui Burton, Roxford Bem, você vem ali ó Ali tem uma oficina Deixa eu mostrar aqui pra vocês Essa oficina aqui ó Como referência a gente tem essa oficina aqui Que é Los Santos Custom nº 3 E você vem aqui ou atrás aqui da loja Da Ponson Boys nº 2, tá? Você chega em qualquer uma dessas regiões Vai spawnar aí no mapa O local dele E ele tá aqui embaixo Deixa eu mostrar aqui embaixo Desse prédio grande aqui Olha aqui esse prédio Só você entrar aqui embaixo Atrás desse caminhão frigorífico aqui Ele vai tá aqui Esse aqui é a localização do terceiro traficante Pra data de hoje Que é esse maninho aqui Beleza? E aí você vendendo todos os seus produtos Você vai conseguir uma grana aí Razoável aí Pra cá, tá? Lembrando que Essa semana, galera As vendas As vendas do Do bunker Estão tudo pagando Bem melhor, tá? Então tá com a pressão Você fazer a venda dos bunkers Também hoje Nessa semana, beleza? E já bora aí Pra localização da Ganvan Na data de hoje Lembrando que Se você chegar no local da Ganvan E ela não estiver É só você trocar de sessão E você vai tá encontrando ela Beleza? Então bora lá Pra localização da Ganvan E a Ganvan de hoje, galera Tá aqui Perto da pista do Trevo Também, tá? Se você vier na segunda localização Ali do Do traficante É mais fácil Você vir direto já pra cá Ela tá aqui nesse cemitério Aqui de aviões, tá? E assim você entrar aqui Vai tá aqui atrás Outra aqui Passa aqui por esses aviões Ela vai tá aqui atrás, ó Aqui eu tenho Aqui está ela Aqui tá a Ganvan Deixa eu descer aqui do carro E mostrar a localização Certinha aqui pra vocês No mapa aqui, ó O segundo traficante Tá aqui E se você vier direto Você já vai encontrar direto A Ganvan aqui, beleza? Ela tá entre a pista do Trevo E o presídio E também aqui é a mineradora Beleza Você vai tá encontrando ela aqui, ó Aqui nesse cemitério de aviões Lembrando, como eu disse, né, mano Essa semana Tá disponível aqui, ó O Canhão elétrico, né? Canhão elétrico RPG Também tem aqui Então se você quiser comprar Essas munições, ó É mais prático Você comprar por aqui As munições do RPG também Pra você curtir Uma trocação E usa bastante RPG Lança O telemício teleguiado também Tudo aqui É mais barato Pra você comprar Por aqui Essas armas Essas armas E as munições, beleza? Então é isso, moçada Agora vamos pra localização aí Do baú do tesouro O baú do naufrágio, mano Pra data de hoje Dia 11 de agosto Beleza, simbora Beleza, galerinha? O baú do naufrágio Está aqui atrás do aeroporto Está na pista do aeroporto Você vai ter que vir por aqui Eu não lembro se dá de passar Com o carro aqui Mas eu acho que não dá de passar Também Acho que talvez vai dar, hein, cara Deixa eu ver aqui Sei que aquela grade ali De trás não quebra, tá? Então você vai ter que vir por aqui mesmo Acho que você vai ter que deixar o carro aqui Eu vim direto pela praia Beleza? Aqui já dá de passar aqui Você vai vir aqui, ó Aqui embaixo desses trens aqui Desse lado aqui, ó Você vem aqui Já vou estar abrindo aqui no mapa Mostrando a localização certinha aí pra vocês Tá, ó Ele vai estar aqui embaixo Por aqui você já vê ele ali, ó Tá ali o barco já tudo quebrado, ó Vou mostrar aqui no celular Pra vocês verem aqui, ó Olha o barco todo quebrado E o baú também ali Beleza? Então tá fácil de se localizar No mapa, mano É só você ver aqui, ó A pista de aeroporto está aqui Você vai descer aqui por esse lado, tá? E vai vir aqui nesse quadrado aqui Você vai descer aqui pra praia E bem aqui é a localização dele Ou você pode simplesmente se jogar daqui Pra lá embaixo também, né? Só que aqui você pode levar dano, tá? Vamos ver se você pular aqui Beleza Aqui, ó Vai estar aqui embaixo Aqui atrás está o baú Lembrando que após coletar sete baús consecutivos Você está desbloqueando o traje da fronteira E cada baú vale 25 mil E mais 2 mil de RP aí Pra você estar subindo o seu level da sua conta Beleza? Então é isso, moçada Essas são as localizações diárias de hoje Deixa aquele likezão pra fortalecer Mais uma vez também, galera Queria pedir aí o apoio de vocês Pra curtir os próximos vídeos aí Que eu vou estar deixando aí no final do vídeo E também Lembrando que eu estou trazendo aí Vídeos diários Todos os dias das localizações Tá? Pela parte da manhã E pela parte da tarde ou à noite Eu trago um vídeo aleatório aí De outros conteúdos, tá? Pode ser de Free Fire Pode ser de dicas Pode ser reviews, tá? Pode ser vlog Eu sempre estou trazendo aqui Dois vídeos no dia Beleza? Então, galera Conto com o apoio de vocês aí também Se eu puder te ajudar Fico muito feliz Em poder te ajudar aqui Com as localizações E é isso, moçada Valeu Tamo junto É nóis Valeu Fui